Sol e muito calor, sensação comum para quem mora num país tropical, onde a temperatura pode passar dos 40 graus. E para refrescar, nada melhor que aproveitar as frutas da estação misturadas em um bom suco. Mas para fugir um pouco das bebidas tradicionais, que tal combinar alimentos diferentes? Em relação às frutas, você pode colocar qualquer tipo de fruta, junto com as verduras, e algumas verduras que vão dar uma combinação e também vai possibilitar que essa bebida refrescante tenha um teor a mais de vitaminas e minerais, além de fibras. Raízes, como gengibre, são refrescantes e anti-inflamatórias. Frutas exóticas, como listia e mirtilo, fazem bem para o estômago. Entre as folhas, a nutricionista sugere salsinha e hortelã, que são diuréticas e calmantes. E quem disse que legumes como cenoura, beterraba e pepino não podem ser combinados? Tudo para refrescar e, principalmente, repor as energias gastas nos dias quentes. Essas combinações de frutas com verduras vão ajudar a repor essas eletrodes que a gente está perdendo, e deixar a gente com mais energia, com mais saúde, mais bem disposto, com o sistema imunológico mais fortalecido. Além de que, é interessante conciliar essas frutas com os vegetais e deixar um pouquinho de lado as bebidas gaseificantes, os sucos industrializados, que tem um pouco de corantes e conservantes, que às vezes podem deixar o organismo um pouco intoxicado com alguma substância. Então, dá-lhe esses sucos naturais. Segundo este barman, os clientes gostam da novidade e pedem cada vez mais as combinações variadas nos drinks de verão. A bebida mesmo, sem álcool, pode fazer o abacaxi com gegibre, limão, pode colocar também a polpa de uva com folha de hortelã, pode colocar também morango com kiwi e misturar as frutas para dar uma misturada nos sabores. Ele ensina a preparar dois coquetéis que podem ser feitos facilmente em casa. Vou fazer agora o abacaxi, gengibre e limão. Vou pegar uma polpa. Agora vai três pedaços de limão, duas colheres de açúcar e gengibre. Vou fazer mais forte. Agora, uma dose e meia de água, três pedras de gelo. Agora, por último, o picolé de groselho. Vamos fazer o maresia, que é um drink de manga, limão e picolé de maracujá. Ela é uma polpa de manga, três pedaços de limão, duas colheres de açúcar, maçã e três pedras de gelo. Agora, uma dose e meia de água, bateu ela. Agora, por último, o picolé de maracujá. O picolé acrescenta um toque especial à bebida e a ideia refrescante veio de longe, lá de Manaus. Uma bebida diferente que veio para cá, que foi bastante aceita. E aí, essa é a diferença. Você toma o suco, ou a capilé, e morde o picolé ao mesmo tempo. Ou ele vai derretendo lá e pegando o sabor da bebida. E, ao mesmo tempo, o sabor do picolé é a combinação que fizeram, que gostaram e veio para cá. Bom, depois de conhecer os valores nutritivos das frutas e saber que, entre elas, pode haver várias combinações para os sucos, eu vou provar o coquetel. Muito bom e, além de refrescante, uma excelente companhia para o verão. Obrigado.